Oi gente, como é que vocês estão? Espero que bem, estou aqui molhando as minhas meninas, já tem sol, mas eu estava ocupada mais cedo, o que importa é dar uma aguinha, o sol logo vai embora, daqui então elas não vão sofrer, eu tinha que ter dado a água bem cedinho para elas, mas eu fui gravar outro vídeo para vocês, que ontem não consegui gravar nada, né? E elas ficaram, só as lá da frente, eu não vou dar água agora, porque o sol está muito forte ali, eu tenho medo que queime elas, cozinha, né? Mas essas aqui não tem problema. E elas estão maravilhosas, lindas, a Aura Pronobis também, está bem bonita. Vou puxar o galhinho que está do outro lado do muro, lá para cá. Eu quero que ela cresça e vá se enrolando aqui na grade. Virar uma trepadeira mesmo, né? Está bem bonita. Devagar, agora elas vão se desenvolvendo, porque pega sol, tem agulha fresca. Essa aqui ainda não abriu, eu estou desconfiada que essa aqui é a branca, não lembro direito, mas acho que é a branca. Essa que abriu aqui é roxa. Eu tenho que melhorar o substrato delas, talvez eu faça isso hoje, vamos ver, tem bastante coisa para fazer. Aí eu trouxe o antúrio para fora, porque ele não estava mais se adaptando lá dentro. Plantas são assim, você tem que ficar de olho nelas o tempo todo, para ver como é que elas se comportam, né? Mas elas estão amando aqui. Aqui tinha saído um outro pendão floral, mas os caramujos comeram a pontinha e não sei se vai dar flor nessa aqui. Essa aqui nunca me deu flor, mas está dando umas folhas bem bonitas depois que eu trouxe para fora. Essa aqui está soltando um pendãozinho floral, mas eu tinha um caramujo escondido ali. Eu não quero passar nem produto químico nelas por causa dos caramujinhos, são pouquinhos, então eu posso vir aqui e tirar eles sempre que eu vejo, né? Então eu não vejo necessidade de ficar passando inseticida. Até porque eu não quero veneno. Aí eu tiro sempre as folhinhas secas que tiver. Dou uma olhadinha, tiro os galhinhos das jibóis que não pegaram, que eu vou enterrando aqui, né? Nem todos os galhos pegam. E aí os que não pegam eu tiro fora. Os meninos estão aprontando lá dentro, brincando. Pietro não teve aula hoje porque ontem tinha desfile cívico aqui na cidade. E aí eles não tiveram aula. Essa minha... Orquídea aqui é um caso sério. Eu vou ter que melhorar o substrato dela, porque ela gosta de mais água. E dela recebendo pouca água, ela enrola as folhas. Essa é a chata linda carteirinha. Eu vou providenciar um substrato novo, acho que hoje ainda. E aí eu compartilho com vocês como é que eu faço quando eu não tenho aquilo comprado, né? Aí essas aqui, como a mangueira não alcança, então eu tenho que molhar com um pulverizador. Mãe, a mangueira não alcança. Mãe, a mangueira não alcança. Mãe, a mangueira não alcança. Ajuda, mãe. Fecha, fecha, que não é que eu poni longo. E as plantas são assim. Pra você ver elas se desenvolverem, você tem que cuidar. Tem que reservar um tempo por dia e molhar elas. Molhar, ver se não tem peste, adubar. É assim que eu cuido das minhas. Pra paricar, elas não sempre gostam do mesmo lugar. E aí você tem que ficar mudando. No caso dessa venta aqui, ela não gostou de onde eu coloquei. Ela simplesmente parou de soltar folhas novas. Aí eu trouxe ela pra cá e ela já tá soltando folhas novas. Eu vou ver que lua é. Eu não lembro mais que lua é. Pra eu mexer nessas plantas. Eu tô perdendo esse tomilho aqui. Porque ele tá na terra errada, né? Essa aqui tinha quase morrido. Porque ela... Quando elas dão flor, então elas usam toda a sua energia pras flores. Aí acabou a floração. Agora as suas folhas e ela tá voltando a ficar bonita. Filhotas da área externa molhada. Essa aqui de dentro eu molhei ontem. E por que que eu molho todas as folhas dela? É pra te limpar. Pra hidratar as folhas e tirar o pó. Máquina já tá lavando roupa. Tenho toda essa bagunça aqui que eu tenho que organizar hoje. Eu vou montar mais alguns arranjos, eu acho. Na tarde. Pra eu já organizar isso aqui. Porque isso aqui me incomoda, sabe? Eu acho que esses últimos dias eu ando meio... Borocochou. Porque onde eu vou tem coisa fora do lugar. E isso acaba meio fazendo mal. Eu vou aproveitar e vou colocar duas camisas brancas dos meninos no sol. Porque elas estão meio amareladas. Vou compartilhar com vocês. Então eu vou aproveitar e vou colocar essas camisas deles no sol. E esse meu biquíni. Ele tava amarelado de ficar guardado, ó. Tem umas manchas aqui, bem feia. Então o que que eu faço pra remover isso aqui? Isso aqui não pode ser usado água sanitária, né? De jeito nenhum. Aí eu vou molhar então. Toda essa parte que tá aqui. Todo o biquíni, né? Isso aqui fui eu que personalizei. É um biquíni branco normal. Mas aí eu quis dar meu toque. Aqui já tá começando a descascar. Talvez eu tire esse aqui e deixe só o preto. Aí eu vou passar então aqui nessas manchas. Vou molhar e vou passar sabão de barra. E vou colocar num saquinho e vou levar lá no sol. Aí eu pego o sabão e passo aqui. Qualquer sabão em barra que tu tiver funciona. Vou passar aqui na parte da amarração também que tá amarelada por causa do protetor solar, né? Aí vai amarelando. Essa era a forma que tinha antigamente de manter as roupas brancas, né? Tirar as manchas das roupas. Era o sol. Hoje a gente tem outros produtos, né? Ou tem pessoas que não tem essa... Essa praticidade do sol. Aí eu coloco ele aqui dentro. E fecho bem esse saquinho. Pra que não entre ar aqui. Aí o sol vai aquecer. E vai tirar as manchas. Aí já coloquei o biquíni. E agora eu vou colocar as camisas deles. As camisas tem mancha aqui, ó. Aqui tem umas manchas. Essa aqui também. Tem mancha aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou molhar, passar sabão e põe isso aqui. E sabão de barra. Eu procuro sempre comprar sabão claro, né? Branco. Que aí não... Não solta aquela tinta que eles colocam, né? O sabão não corre risco de manchar a roupa. Pensa boa bem. Coloca no saquinho e deixa no sol bem quente. Que nem tá hoje, né? Bem grande. Tempo... Tempo que precisar pra sumir a mancha. Agora eu vou levar lá no solta. Eu abro bem as camisas e vou deixar... Sei lá, até depois do almoço, lá na frente. Hoje eu vou levar vocês comigo. Andando um pouquinho pra vocês verem como é que é o percurso. Que eu faço todo dia. Lá estão os meus pentelhos. Já jogaram o saco, o cesto de roupa suja do que eu tinha deixado na escada. E a gente fez o inverso. Eles estão ali com um colchãozinho. Eles amam esse colchão. É aquele que fica lá fora. E aí eles estão fazendo cabana ali. É cabana que vocês estão fazendo? Não, é um berço. Um berço? Ah, então tá bom. Sala meio bagunçada, como sempre. A nossa árvore agora fica sempre com as luzes acesas. É uma das primeiras coisas que eles fazem. Ou eu faço, né? Porque eu sei que eles gostam que fique acesa assim. Vamos lá pra cima, né? Que é por onde eu vou começar a organizar. Quer dizer, eu já fiz muitas coisas. Mas agora eu vou começar a dar uma limpada na casa. Esses... Esses quatro dias que o Léo ficou em casa, eu não limpei a casa. A não ser lá embaixo. Lá embaixo eu dei uma limpadinha no chão. Aí tem banheiro sujo. Já tirei as toalhas ali do box. Já vou passar água sanitária aqui pra ir agindo enquanto eu limpo o chão pra lá. Eu não vou aspirar hoje. Vou pegar e passar pano em tudo sem aspirar. Enquanto a água sanitária age aqui dentro. Não lembro quem que foi que perguntou se essa planta é natural. É sim. E ela não sofre com água sanitária. Ela já tá acostumada. Até porque eu não passo água sanitária nela, né? Também teve alguém que me perguntou se a água sanitária não me faz mal. Claro que faz. Se eu ficar muito tempo aqui, vai me prejudicar. Mas olha, eu tô com a porta aberta, a janela aberta, o ar que tá circulando o ar. Então, não me faz mal por causa disso. Tem circulação de ar. Agora, se for um banheiro que não tem ventilação, aí o ideal é usar uma máscara e ser bem rápida, né? Ó, passei no vidro de trás. Abro a porta pra passar nesse aqui. Pronto, lá tá pronto. Aí eu vou passar aqui. Eu nunca passo na tampa do bacio. Nunca, porque estraga. Aí eu vou passar só na parte aqui da louça, né? Nunca passo na tampa do bacio. Vou passar um pouquinho aqui nos cantinhos. E aqui na cuba da pia, eu também passo água sanitária um pouquinho, mas eu já vou lavar porque aqui não pode ficar por muito tempo. Pra desinfetar. Desinfetar. É importantíssimo. Não é só limpar. Tem que desinfetar também o banheiro, né? Tudo que a gente usa que pode gerar alguma bactéria, algum fungo, algum micro-organismo que pode nos fazer mal. Você tem que desinfetar toda vez que limpa. Então, passado ali, já vou lavar aqui a cuba pra não estragar pedra, né? Já esfreguei tudo aqui. Esqueci de ligar a câmera. Agora eu vou secar, né? Desinfetar com álcool e secar. Hoje eu não vou tirar a tampa pra lavar lá fora porque eu tirei uns poucos dias. A cada dez dias, duas vezes por semana, eu tiro. Hoje eu vou tirar a maior parte do dia pra limpar a casa. O Léo foi trabalhar, né? Só o Pietro que não tinha aula. Vou deixar a casa toda limpinha e organizada hoje. Hoje tá parecendo segunda-feira pra mim. Esse álcool que eu tô usando tem um cheirinho bem gostoso. Cheirinho de limão. Pronto. Pronto. Mas se ok, agora eu vou entrar no espelho e na bancada. Preciso tirar essas salambaias daqui. Talvez amanhã eu vou fazer isso porque já tá atrapalhando o Léo. Começando a me atrapalhar também. Vou levar ela pra fora. Porque elas cresceram demais já. E faz pouco tempo, né? Que eu coloquei aqui. Peraí, peraí. Aqui em casa é bem fácil de fazer as limpezas, de fazer manutenção. Eu não sei se porque eu tenho o hábito de manter tudo limpo, né? Então nos dizem que eu vou limpar. É rápido. É fácil de fazer. E também quando eu comecei, né? Aqui mandamos fazer os móveis dos banheiros. Eu procurei sempre por praticidade. Coisas fáceis pra eu manter. Tá acabando os meus cheirinhos. Eu tenho que providenciar. Novos. Mas a última vez que eu fui pra Genvíria, nós não comprei essa nem entramos na cidade. Só fomos no começo ali. E aí eu nem comprei a essência lá onde eu gosto de comprar. Tô aqui limpando e já pensando no que eu vou fazer de almoço. Pra mim tem molho de berinjela. Que o Mel fez ontem. Ontem eu fiz uma massa pra nós. Mas hoje eu não quero fazer massa de novo. Acho que eu vou fazer um avô, os ovos. E algum legume. E salada que os meninos adoram. Aí o molho de berinjela eu faço um tipo um pão pizza no final do dia. Pra nós tomar café quando ele chegar. Pronto. Aqui tá ok. Vou deixar o paninho e o álcool aqui. Porque depois que eu lavar o box, eu gosto de passar álcool em tudo. Agora vamos andar no pau chão. Aqui no quarto eu já tinha ajeitado a cama. Então é só passar pano. Aqui no quarto eu já tinha ajeitado. Esse quarto aqui eu preciso fazer aquela faxina. Ele tira a cortina. Limpa vidro. Mas eu vou fazer na semana que vem. Essa é só manutenção mesmo. Na semana que vem eu faço faxina aqui. Até porque eu tirei a roupa de cama ontem. Aí na próxima tirada de roupa de cama eu faço tudo isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já limpei os dois quartos aqui, agora o corredor, daí dá uma passadinha ali no suíte, no outro banheiro, no chão, né? E aqui em cima tá pronto. Quase acabando já. Eu lavei esse tapete e hoje eu tenho que guardar ele. Dobrar e guardar. Não sei se eu vou colocar ele na sala já, eu coloquei um menor lá na sala e por hora tô gostando. Não é o tamanho certo, mas tá funcionando. A escada é bem fácil de limpar também. E ela aí tinha limpado, acho que umas duas vezes, né? Só lá em cima mesmo que eu não tinha dado uma limpada nesses quatro dias, mas a escada tinha limpado sim. A casa já tá toda limpinha, toda organizada e eu estou cansada. Aqui tem uma loucinha só pra guardar, mas tá tudo em ordem, tudo do jeito que eu gosto. Aí acendi a luz ali, mas não faz muita diferença porque tá bem dia ainda, né? Quatro horas só. O André acendeu aqui, tem que ficar de olho, porque senão como isso aqui é a pilha, então não vai durar muito. Deixa eu desligar aqui. Vou desligar só quando ficar noitinho. Aí eu coloquei esse joguinho americano aqui na mesa porque eu gosto de deixar aqui, né? Mais prático, porque os meninos estão sempre comendo alguma coisa. Então eu prefiro deixar aqui já os quatro. E aí eu comprei dourado e eu paguei acho que cinco reais cada pecinha dessa aqui. Super barato e é daquele que sujou, limpou, né? Não é de tecido, é um tipo de um plástico. Mas pra mim super funciona. Pra cá também tá tudo em ordem. Nossa árvore ali acesa, né? A escadinha tá aqui, mas não é aqui que ela vai ficar. É provisório, né? Só que eu limpei o chão e deixei aqui e esqueci de guardar. Ali tem meninos escondidos embaixo de um colchão. Estão brincando de barraquinha. E aqui embaixo tá tudo ok. Aqui pra cima também limpei tudo. Tirei esse arranjo lá do quarto porque a cortina tava batendo e caindo muita penugem, né? Desse capim aqui. Aí coloquei aqui só pra descer. Confesso que eu gostei e deixei. Por enquanto ela vai ficar aqui no cantinho. Por cima também tá tudo limpo. Acabei de lavar o banheiro. Tá limpinho agora. Tá arrumadinho aqui. Tudo em ordem. Do jeito que eu gosto. As plantinhas aguada. Aquela ali tá amarelando as folhas. Mas eu acho que é falta de terra. Coitada. Esse aqui também tudo em ordem. Tudo limpo. Tudo do jeito que eu gosto. Pra cá também tirei o pó dessa prateleira gigante aqui, né? Hoje. Porque tem que tirar o pó pelo menos uma vez por semana, né? Aí tirei o pó de tudo. O banheiro impecável do jeito que eu gosto. Agora eu olho pra baixo aqui. E não vejo vestígios de sabonete, né? Que é algo que me incomoda. Tudo limpinho. Já coloquei as toalhas ali. Esse quarto também tá todo limpo. Tudo arrumado. Aí eu fecho a cortina lá. Por causa que o sol é muito forte na cama. E acaba estragando com mais rapidez as roupas de cama, né? Aí a plantinha... O vaso tava lá. Aí eu tirei. Não vou deixar assim por enquanto. Aqui também tá tudo em ordem. Aqui tem os jeans do Léo que eu tenho que levar na costureira pra ajustar. Os jeans eu não vou ajustar em casa porque... Ah, eu podia até ajustar, né? Vamos ver. Agora vamos lá pra fora. Porque eu vou organizar a mesa ali que tá as coisas da... Dos arranjos natalinos que eu tô fazendo, né? Que eu ainda quero criar alguns. Aqui também tá tudo limpo. Tem duas mantas dentro da máquina pra lavar depois. Ah, eu já tava esquecendo. Deixa eu mostrar as camisas dos meninos. Que eu tinha colocado lá na frente pra pegar sol, né? Estão branquinhas, ó. Aqui que tava tudo amarelado. Tá branquíssima. Branquíssima mesmo. E essa aqui que tinha uma marca amarela bem aqui assim, ó. Também, ó. Branquinha, branquinha. Só de deixar no sol. As roupas ficam bem branquinhas. Meu biquíni também, que tava amarelado, manchado. Tá branquinho. Então fica aí como dica. Quer branquear um... Claro. Qualquer roupa de cor. Que você veja que tem uma mancha que não sai, que não dá pra usar um produto mais forte. Passa sabão em barra e coloca no sol. Essa camiseta do Léo aqui tava tudo manchado aqui embaixo do braço, né? Que vai manchando com o tempo. E aqui na gola também. É essa que eu tinha deixado lá no sol ontem. Ó. Tá limpinha, limpinha. Não tem uma mancha, nada. Normalmente acumula desodorante, né? Embaixo aqui do braço. E é ruim disso aí. A máquina não tira. É só passar sabão e deixar no sol que sai tudo. Bom, tô bem cansada. Mas consegui fazer tudo que eu tinha programado pra hoje. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo. Acho que já dá pra compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês. Aí eu fiz um almoço simplesinho, né? Basiquinho pra nós. Só pra complementar o que tinha pronto. Mas não gravei porque o celular tava sem bateria. Aí lavei louça, limpei o chão aqui embaixo. Coisas que eu repeti, né? Então isso eu não compartilhei com vocês. Mas são coisas repetidas que vocês costumam me ver fazendo sempre. Lavei roupa. Agora daqui a pouquinho já tá na hora de recolher. Porque já tá tudo seca. O ar tá seco aqui. Tá calor. Começando a esquentar aqui. Então o sinal de que esse verão vai ser bem quente. E eu começo a sofrer com o calor. Eu começo a ficar com mal estar. E eu sinto mais cansaço no verão. Mas fazer o que, né? Nem tudo são flores. Ontem, principalmente, eu estranhei bastante. E aí TPM junto. E aí você sabe como é que é. Aí eu não tava nada bem. Vontade de só ficar dormindo, né? Coisa rara, mas de vez em quando me dá. Aí hoje não tinha como. Outra coisa que me deixa cansada, assim, com o ar de desânimo é bagunça e sujeira. Isso é algo que me incomoda bastante. Já foi bem pior. Hoje já tenho um pouco mais de controle em relação a isso. Mas ainda me incomoda. E por isso que hoje eu limpei tudo. Amanhã eu quero limpar aqui fora. Eu preciso limpar as prateleiras aqui que estão todas sujas. Eu vou ver se eu vou fazer alguma coisinha de Natal aqui pra fora. Ainda tem algumas coisas que eu quero fazer lá pra dentro. Uns dois, três arranjos que eu vou fazer. E vou compartilhar com vocês. Ah, eu tenho que melhorar essa guirlanda aqui da porta. Eu tinha pensado em fazer uma nova. Mas eu gosto tanto daquela ali. Eu só vou colocar motivos natalinos nela. Porque assim ela tá sem nada, né? E vou compartilhando. Talvez eu vá montar mais algum agora. Mas aí eu compartilho um vídeo específico de decoração natalina. Senão vai ficar um vídeo aí de rotina misturado com decoração natalina, né? Arranjos. Mas eu vou criar mais alguns. Eu preciso inventar alguma coisa pra pôr aqui em cima dessa mesa também. Eu preciso dar uma repaginada nessa mesa. Dar uma lixada nela. Passar um óleo de peroba. Também quero fazer isso aqui no deck. Eu tenho bastante coisas ainda pra fazer aqui em casa. Tenho que mexer nas minhas plantas. Eu tô adiando, adiando. Falei que ia ver a lua hoje de manhã. Acabei não vendo. E também não daria pra compartilhar nesse vídeo. Também vai ser um vídeo específico mexendo nas minhas plantas, né? Porque eu demoro. Dá trabalho. E aí eu já tenho algumas dúvidas de vocês pra esclarecer. Aí eu vou aproveitar e fazer um vídeo específico também mexendo nas minhas plantas. Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Que se sintam motivadas a cuidar da casa de vocês. Que vida de dona de casa, rotina de dona de casa é essa, né? E se você não tem alguém que te motive todos os dias pra cuidar, pra limpar, pra arrumar, né? Você se desanima e vai ficando chato de fazer, desmotivador. Todo dia a mesma coisa. Nós sabemos que rotina de dona de casa é algo que você tem que ter amor pelo que faz. Porque senão você não consegue mais fazer. Porque é rotineiro, é coisa repetitiva. Todo dia a mesma coisa. Limpar a casa, cozinhar, lavar roupa, cuidar dos filhos. Todo dia se repete. Então por isso que aqui em casa eu procuro sempre acrescentar algo diferente na minha rotina. Pra que isso não fique chato. E não caia na monotonia. E eu sou uma pessoa que não gosto de rotina repetitiva. Eu preciso estar sempre inovando pra me sentir bem. Porque senão eu não me sinto bem. Coisas, né? Do meu signo. E eu preciso estar em movimento, em renovação, em criação. Em vivenciar coisas diferentes diariamente pra eu me sentir bem comigo mesma. Então, até amanhã no nosso próximo vídeo. Provavelmente vai ser outro vídeo dos nossos arranjos natalinos aqui em casa. Que eu ainda tenho alguns pra fazer e quero compartilhar com vocês. Ou então vocês vão me ver limpando aqui fora. Independente do qual seja. Vocês vão me ver fazendo essas duas coisas. Mais um vídeo pra cada um. Tchau. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.